Porra, a gente trabalha o dinheiro todinho, eu fico segurando esse diabo desse triângulo. A minha mão nem desentorta mais. Querendo tomar uma água e não tem. Ouvindo da minha cachorra. Olha a fortuna que nós ganhamos hoje na praça. Olha que encrenso. O dinheiro não dá pra nada essa miséria. A gente tem que falar com o Braguinha que o aluguel desse mês, só outro mês que ele vai pagar. Eu queria ter uns superpoderes pra poder ganhar dinheiro fácil, meu Deus. Tu queria ser quem, por exemplo? Qual super-herói? Se eu fosse super-herói, no supermercado. Oh, ué. Se nós comia lá, ainda dormia lá nas carnes, que é geladinha. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser... Ai, e aí, meninos? Sempre felizes, né? Adeus, novidades. Novidade é a mesma de sempre. Liso, duro, na mesa do IML. Tá difícil, Jennifer. Jennifer, o nome dela é Jennifer. Tá difícil. Nem dinheiro. Olha só, cem reais. Faz tempo que eu não vejo cem reais. Aliás, acho que eu nunca vi cem reais. Diga aí, ó. O dia todinho se acabando no meio do sol pra ganhar essa mixaria ré aqui. Olha isso aqui, ó. Saquinho ré foi mole, voltou mais murcha ainda do que foi. Parece mesmo teu saquinho. É? Não, nada, foi só um pensamento. Mas enfim, se eu tô aqui, né, é porque eu trouxe trabalho. Fechei um evento top em Itaquera, hein? Só bota trabalho, 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 agora dinheiro, que é bom, nada. E nós aqui, acabado, morto, morto. É bom que já entra no clima. De trabalho? Não, de morto. O quê? O evento que eu fechei lá em Itaquera foi um velório. É o quê, velho? Um velório? Um velório dos bons com direito a morto e tudo, viu? Não, não, não. Ei, daqueles que se você tirar selfie com um defunto ele sai sorrindo. Não, eu não gosto de morto, não. A Raquel, a Ruthinha Raquel é má. Ela vai me pegar. Eu tenho medo de morto, eu não quero, não. Não, não, não. Eu não tenho medo, não. Ei, ei, ei. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não, eu. Mas se puder evitar a parte do morto, tira o morto, a gente faz só o velório e sai pra não ver o morto. Meu filho, a gente vai fazer um evento top, nunca visto, viu? E outra coisa, a minha parte eu já fiz, né? Encomendei o caixão e os colos embebes. Agora o resto é com vocês, ó. Se virem. Toda vez é. Toda vez é. Nós é tudo e o resto. Tudo e o resto é nós que fazemos. A gente sempre tem que ficar com o mais pesado. Ô, pessoal, nós somos sócios. Avisa pra ela que tudo é meia-meia. É, claro. Meia-mei nada, hein? Eu sou majoritário. Tenho 51%. Ah, beleza. Pra lá, bestada aí. Ô, Cleício, não vamos fazer, não, esse negócio, não. Nada de morto. Mas o dinheiro é vivo. E se a gente, por acaso, fosse fazer, o que é que precisa pra um velório? Pra um velório, primeiramente, alguém tem que morrer, né? Pabllo? Pelo amor de Deus, armário. Eu não posso morrer, não. A avóinha disse que se eu chegar em casa morto, ela me mata. Não, bestada. Mas isso aí, o cliente já adiantou essa parte, entendeu? E a Jennifer também já levou os comes e bebes. Podemos fazer, sei lá, tipo, um gorózinho. Ah, um gorózinho pra gente beber o vô. Isso também, sabe o quê? Umas véia pra chorar também. As carpideiras. Boa, Cleício. Sabe o quê também? Flor tem que ter flor. Sim, pra temperar o presunto. Ah, tem que ter também. Sabe o quê? Dinheiro tem que ter. Dinheiro, claro que tem que ter. Dinheiro pra quem tem. Nós não temos. Pra enterrar dinheiro? Ai, bestada, eu tô falando é pra poder comprar as coisas que a gente tá falando aqui. Precisa de dinheiro, cara. Ah, mas só que é o seguinte. Nós temos que pensar que nós temos que gastar menos e fazer o negócio render mais. Verdade, é verdade, é verdade. No fim de tudo é o dinheiro, né? Até pra morrer precisa de dinheiro, né, cara? É que... Vambora, bora andando que é melhor a gente fazer isso. Oh, meu arranha-céu. Não precisava você deixar a portaria pra trazer essa encomenda pra mim, não. Qual que é esse, meu docinho? Você sabe que eu faço questão de seguir seu cheirinho de canela. Cheirando a tempero? Não, é a canela da perna mesmo. Ah, tá. Onde é que eu boto isso? Pode ir aqui. Isso aqui é pro jantar, que Dona Sonzinha vai fazer surpresa mais tarde. Obrigada. Viu, meu pé direito de tremeto? Obrigada. Ó, vamos marcar pra gente tomar alguma coisa? Nem que seja um boi, nós dois. Tchau. Lapa de homem essa que eu tenho. Nino, onde foi que eu botei essa chave, hein? Despeito. Eu tive que voltar por causa das coisas, extrapolar que o negócio me deixou lá se tem algum problema e... Esqueci. Meu Deus. É muito caro. Essas coisas são muito caras pra comprar. Olha aí, rapaz. A gente já comprou a mercado. Ah, já comprou? Bora pegar. O que é isso aí? Tem essa volta toda, não era mais perto ali? É verdade, ó. Vamos por ali mesmo. E é o que é isso aí, cara? O que é isso aqui? Meu Deus, uma raquete mata mosquito? Que raquete mata mosquito, Cleiton? Tu tá vendo isso aqui, ó? É um vinho. Isso aqui, Cleiton, é presunto cru. Ave-maria cru. Não fizeram nada e não cozinharam, não, pras pessoas. Não, Cleiton. Você quer correr chique, Cleiton. E eu achando que a Jean podia trazer cachaça, mortandela. Mas não. Ela trouxe um negócio chique, Cleiton. Chique pra quê? Ah, então o cara que morreu deve ser chique, endinheirado, cheio de dinheiro. Em Taquera, Cleiton. Onde é que morre rico em Taquera? Rico morrer em Taquera só se tiver no cativeiro. Então bora, mano. Tá muita conversão demais. Bora, depois a gente vê isso aí. Tá certo. Vamos lá. Vamos fazer isso. Ei, faz teu nome? Quem aqui gosta de vinho? Vinho, vinho. Cachaça. Tem umas pingussas que eu tô ligado aqui. Tem diferença, né? Tem diferença. O vinho tem aquela frescura. Você tem que cheirar, rodar, dar aquela cheirada, pra depois beber. A cachaça, não. Papai nunca cheirou cachaça. Papai, quando ia beber, sempre vinha com o dedo aqui, ó. Pá! Eu dizia, papai, por que o senhor bota esse dedo? Ele disse, menino! No momento, na realidade, seu pai está aqui botando o dedo, por isso que eu não posso sentir o cheiro da cachaça. Eu digo, pai, o senhor não pode sentir o cheiro da cachaça por quê? Ele disse, porque se eu sentir o cheiro, eu fico com a boca cheia d'água. Eu gosto de tomar cachaça pura. Eu gosto de misturar. Eu digo, pai, pelo amor... Pai, bebe, pai, bebe. Papai, uma vez, bebeu tanto cachaça. Por que cachaça deixa você descontrolado? Papai chegou num bar, bebeu. Aí chegou aqueles ricão, o cara num carrão se amostrando. Olha, na cidade só tinha essa caminhonete. E o cara vindo, todo charla, com as mulheres, cheio de mulheres se amostrando. Eu pego todas e o pai só olhando. O carro parou, estacionou, o cara saiu com as mulheres. Papai disse, ora, bolas, ora, ora. Eu vou lá nesse covarde que fica se amostrando. Aí foi atrás do carro. Carro zero, o cara tinha acabado de comprar. Quando o cara viu atrás, o papai viu, tinha lá. Quatro vezes quatro. Quatro por quatro, né? Papai disse, quatro vezes quatro. Pintor, botou a mão no bolso. Todo bebo anda com prego no bolso. Não sei o que já fez. Tirou o prego e disse, quatro vezes quatro, igual dezesseis. Riscou o carro do homem. O homem, quando chegou, viu aquilo ali. Pelo amor de Deus, riscaram o meu carro. Mandou a consertar, o cara pintou, lixou. Zero de novo. Outro dia, o homem encostou no mesmo lugar. Papai olhando e disse, vou novamente. Papai fez isso umas quatro vezes. Rapaz, o homem um dia disse, pintor. Coloque logo aí, igual dezesseis. Que aí ele não risca mais meu carro, né? Assim o pintor fez. Colocou, igual a dezesseis. Papai olhou e disse, quatro vezes quatro, igual a dezesseis. Agora tá certo! Riscou!